Bom dia amigos, estamos aqui nessa manhã chuvosa e friorenta em Santo São Paulo, canal Avenida Pinheira Machado. Hoje é domingo, dia 26 de maio de 2024. Parece que hoje, nananina neca de sol, hein? Vai ser esse tempo aí, chuvoso, friozinho. De vez em quando aperta a chuva, para. Isso aí, quando parar, vai ficar cheio de águas empossadas, hein? Temos que ter uma cuidado quanto a isso e denunciar. Sempre que vier água empossada, denuncie para os órgãos competentes. Tenham todos. Um bom domingo. Tudo de bom. Para, 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 tu, fui.